Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera. Dessa vez aqui pra trazer uma nova série no canal galera. Uma série em homenagem a um parceiro meu e do 3578, o Infobar Games galera. Que ele tinha uma série que se chamava Saga de Noob e como eu postei o último vídeo no canal que foi um vídeo jogando de LMG com radar, me vingando dos caras que estavam jogando de LMG com radar também vocês apoiaram, deixaram bastante like, eu decidi criar uma série só jogando com classe de noob galera. Mas essa série vai ser essencial a participação de vocês. Por quê? Porque vocês vão comentar aí embaixo as classes que vocês querem que eu traga no próximo episódio, beleza? Hoje como é homenagem ao nosso parceiro que também tinha uma série que se chamava Saga de Noob ele jogava de PDW com radar lá na classe dele, lá na série dele né Então hoje como é homenagem a gente vai começar aqui jogando de PDW com fucking radar, beleza? Vou colocar aqui mira laser, vou colocar coronha frontal e vou colocar aqui a mira radar os streak que eu vou utilizar vai ser... eu vou botar o EV, o DXCR que também enche o saco e vou colocar velho, deixa eu ver... vou botar a máquina de guerra cara, a máquina de guerra também enche o saco pra caramba vai ser esse nosso streak da nossa série aqui, beleza? Se você gostou da ideia, gostou da série, já deixa o like, vamos tentar bater os 300 likes nesse vídeo aqui pra mim trazer o próximo episódio o mais rápido possível, beleza? Então vou dar um pequeno corte aqui, quando eu achar a partida eu volto, então aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa, hijacket, vamos ver o que a gente consegue arrumar Espero que eu me saia bem aqui na nossa série né galera Lembrando velho, se você gostou do intuito da série, deixa o like galera, deixa o like aí e não se esqueçam de já comentar aí embaixo a classe que vocês querem que eu jogue no próximo episódio Olha o cara deitado lá velho, mata! Puta que eu parei, essa arma tem muito recorre velho Mas vambora, já comecei morrendo aqui, mas faz parte... Faz parte da brincadeira, ih, mataram o cara ali Olha o cara aqui, mata varado, não consegui matar o cara Ele tá camperando, deitado! Mano, como que não matou esse cara aí? Olha essa classe aí! Vou copiar velho Vou copiar essa classe aí pro próximo episódio, hein? Comecei, like a ninja, fazendo o nome da série, saga de noob, já tô 0-2 Agora matei esse cara aqui Ah não, eu pensei que era ele, que era... Ai! Não! Eu me matei velho, 2-3, vamos Vamos time Ajuda a nós time, tem um cara do meu time 6-1, viado O maluco tá 6-1, vamos por aqui, ó o cara lá, matei, boa garoto Aqui ó galera, vamos ficar camperando aqui ó Esperar um otário, pelo menos vamos ter que matar aqui, velho Cadê os caras? O EV já acabou, então vamos pra cima que o cara tá aqui, matei, boa garoto Vamos ver se eu pego alguém pelas costas aqui Vamos matar ele primeiro, depois a gente destrói isso É assim que tem que jogar, tem que camperar até do Red Glitch com aquela porcaria, agora a gente vai ficar aqui ó Olha isso, ai, matei, solta o EV pra galera Ai carai, tem cara aqui do lado galera Tem cara em cima também, acho que tem cara em cima Ai meu Deus Não vou ir lá, não vou ir lá, o cara botou o podchoque, tá esperto Matei aqui o arrombado Eu vou de carrinho, vou de carrinho Só que tem um cara aqui atrás de mim, velho Ele tá de gosto, esse cara aqui vai morrer Chupa, otário Boa garoto, falta um pouquinho pro pegar meu streak Ô cara lá, mata não, mata não Boa garoto, vamos já usar isso aqui, velho Tá frenético, tá frenético a nossa série aqui, viado Tem cara aqui Explode, chupa aí, otário Vou explodir os caras agora, ó o cara lá Cadê esse cara, mano Olha ali, dois Puta que pariu, matei os dois, velho Vamos ver se a gente pega o cara aqui, ó Ó o cara lá Matei? Matei um, matei um Tamo vivão Tamo vivão de novo, 14 barra 4 Vamos ver se a gente pega alguém aqui, não tem ninguém Ó o cara ali, mata Matei mais um, matei mais um, matei mais um Matei mais um, caralho, eu tô matando todo mundo com isso Vai, sai lá, cara, sai Não, não, não Tem um cara de LMG lá, velho Não dá pra eu me sair daqui Sai Calma 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 Mata o cara ali Puta que pariu, mano O cara tá de LMG também, velho Não se esqueça, galera De comentar classes chatas Chupa aí, arrombado O cara tava parado Esperando alguém aparecer Tomou só um tirão na cara Ó o cara aqui Matei Ai, puta que pariu Morri pro outro cara lá, velho Acho que tem mais um tiro ainda, velho Mais um tiro ali da nossa Da nossa máquina de guerra Tamo jogando bem Ó o cara Ih, caralho Mataram o cara ali Vamos ver se a gente mata Tem dois tiros, dois tiros Dá pra matar dois Olha o cara lá em cima Não matei Matei um, matei um Vambora, vamos dar a volta aqui no spawn O cara do meu time O cara do meu time soltou E aí viu o som pra nós Vim Ai, caramba Maldita hora pra recarregar Né, viado Meu Deus Essa arma tem muito recoil, cara Eu consigo matar de perto De longe fica difícil Opa Roubei a kill da arrombada aqui Meu Deus O cara veio por baixo, mano Cadê meu time, velho Ó o cara tá matando ali o bigode Não sei do que, hein Paulo do bigode Paulo do bigode é boa Vamos lá ver se eu consigo Chegar até lá agora, vai O cara já soltou outro E aí, vi pra nós, velho Meu Deus Olha isso Caralho Esse cara é muito camper, velho Vou ter que copiar esse cara aí, mano Olha isso, velho Era pra mim fazer os caras Passar raiva Quem tá passando raiva Que sou eu, velho Meu Deus Tem cara em cima Matei o palo do bigode Morri pota arrombada Estraguei a festa dele, ó Chupa aí, otário A gente pega aquele cara lá, velho Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado da série Se vocês gostaram, deixa o like Vamos tentar bater os 600 likes, galera Por favor, ajuda a nós Opa Matei o cara ali Opa Oi Cai Matei Vai falando aqui O nosso aí Cegaram a gente Mata o cara lá É muito recoil Puta que pariu Acabou, velho Acabou Deixa o like aí, galera Vamos tentar bater os 300 likes E comente aí embaixo A série A série não A classe que vocês querem que eu jogue Quanto que eu fiquei aqui? 28 barra 12 Até que tá bom Essa arma tem um recoil desgraçado Muito difícil jogar com essa arma Ainda mais com o PDW Mas valeu, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É isso aí Valeu Falou E... Fui Fui